Oi amica, tudo bem? Hoje eu estou aqui no estúdio do Ramon. Ramon, dá oi para as meninas que estão em casa. Olá meninas, tudo bem? A galera vibrou aqui atrás. Bom meninas, hoje o Ramon vai ensinar a fazer três dicas de penteado com coroas, mas assim, são dicas super fáceis, né Ramon? Elas são baseadas em trança e tapete, é isso né? Isso, é uma mistura de tranças, tapetes, tranças laterais, que são uns penteados fáceis e práticos para o dia a dia. E você mostrou também os produtos novos, né? Isso, a gente está usando agora a linha nova daqui. Gente, que produto? Que no meio do vídeo vocês vão ver. Que é o Spiders? É um produto que ele faz assim, olha, parece uma teia de aranha. E ele dá um efeito de tapete. Tapete, dá um efeito mais volumoso na raiz. Aham. Amei! Então, se você quiser ficar ligado em todos esses penteados e descobrir como é que faz, pegar as dicas do Ramon, fica ligadinha. Beijo aqui e assista o vídeo da Brindas, meninas. Bom meninas, esse é o primeiro penteado, muito lindo, com uma coroa em azul marinho com pétalas em bordô. Bom, primeiro de tudo, o Ramon vai passar esse produto, assim, mágico, que é o Spiders. Então, ele passa na mão e aí ele esfrega e ele vai abrindo assim, vai saindo como se fosse uma teia de aranha. Mas o efeito dele não fica, assim, com teia de aranha no cabelo, entendeu? Ele fica com o efeito de topete meio vazado. Fica muito bonito. Eu tô encantada aí com o efeito do produto. Aí, a gente tava escolhendo a coroa e pensando no que que ia fazer. Depois da coroa posicionada, ele separa a minha franja ali. E ele tá imaginando se coloca ela pra um lado ou pro outro. Aí, ele vai deixar naquele cantinho só pra ela ficar presinha ali. Depois, ele volta ela pro outro lado. Então, vamos lá. O que que ele vai fazer? Ele vai separar duas mechinhas e vai girar essas duas mechinhas. É como se fosse uma trança de duas pernas. E aí, ele vai girando ela e vai prender com um grampinho atrás, junto com a coroa. Por que que isso é legal? Porque além de ficar um efeito super bonito, a coroa fica muito fixa. Então, você consegue ir pra uma balada, consegue pular que nem uma louca num show, a tarde inteira, a noite inteira, que não vai cair. Então, é uma trança de duas perninhas. Então, ele separa aí e tá fazendo desse lado também. Fica muito legal. E é fácil de fazer, né, meninas? É super rápido. E aí, ele prendeu com um grampinho novamente. E aí, ele prendeu com um pente e fica assim. Agora, com a franja, ele vai dar uma... Ele deu uma fofadinha nela com o pente e decidiu colocar lá pra trás. O legal é que, como o comprimento da minha franja tava comprido, ele conseguiu prender a ponta da minha franja na própria coroa atrás. Tava dançando aí, a louca, né? Então, ele dá uma fofadinha assim com o... Dá uma desfiada, né? Com o pente e vai colocando pra trás. Ah, a Brity chegou aí. Dando tchau. Saiu com vergonha. Ele tem vergonha de gravar. Mas eu vou chamar ele pra gravar qualquer dia com a gente. E... Tô fofocando aí com ele. Ele acabou gravando pra mim, depois ficou na câmera. Bom, esse é o segundo penteado. E eu amo esse penteado também. Eu acho que fica muito lindo. Aí, agora, com o cabelo solto novamente. A gente tava imaginando o que fazer. E ele acabou definindo uma franja aí. Então, ele pegou e dividiu ela exatamente no meio. E com o resto, ele vai fazer um topete. Então, olha, onde ele vai fazer o topete não é mais minha franja, é meu cabelo. A minha franja tá dividida no meio, ali na frente. Eu adoro esse tipo de penteado, onde o topete fica bem no centro da cabeça, bem no alto. E na parte da frente fica a franja. E aí, ele tá desfiando, né? Tá deixando bem fofinho, pra ficar um topete bem estruturado. Pra desfiar, é simplesmente pegar um pente e desfiar a raiz. Muito fácil. Agora, com uma escova, tipo de pentear cavalo, sabe? É muito engraçadinho essa escova. Ele só ajeita os fios de cima e depois, com um grampinho, ele fixa o cabelo. Fica bem estruturado e fica bem bonito. E eu falando aí demais. Gente, eu falo muito, vocês não têm noção. Eu acho que vocês imaginam, né? Pelo que vocês veem no vídeo. Agora, ele vai fazer uma trança. Uma trança normal, de três perninhas mesmo, assim, ó. Eu tava rindo de alguma coisa que a Brite falou ali. E aí, começa a fazer essa trança normal. A que vocês aprendem, assim, a fazer no cabelo da boneca quando é pequena, sabe? Tipo, a trança normal. Que todo mundo sabe fazer. E aí, ele passa pro outro lado. E assim, o grampo de baixo, ele tá enxizinho. O grampo de cima, você vai colocar ele de uma forma que vai também ficar enxizinho, mas embaixo do cabelo. Então, você vai esconder ele embaixo do topete. Aí, agora, pro outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Uma trança normal, de três perninhas. E aí, você vai prender ela do outro lado também. Simplesmente, esse fato, assim, ele já deixa o cabelo lindo, assim. Até aí, ó. Prendeu, pronto. Aí, agora, ele solta um pouco a trança na parte de baixo. E pronto, gente. Olha, só de fazer isso, o cabelo já tá lindo. Aí, ele dá uma firmadinha. Ai, amo esse penteado. Simplesmente, só assim, você já consegue sair numa festa e arrasar. Aí, agora, ele define bem a franja. E aí, a gente vem com a coroa. Prontinho. Agora, a cor eu escolhida foi essa, com umas pétalas em lilás. E ela tem um brilho. Ela é muito bonita. Ela é roxa. Ela tem vários tons de roxo. E aí, ele acaba definindo onde colocar, né? Pra mostrar o topete. A gente não pôs tão na frente. A gente pôs mais pra trás. E prendeu atrás. Com a própria tiara. Prontinho. Fica assim. Ai, eu amei. Agora, vamos ao terceiro e último penteado. Que é esse daí. O qual eu começo a gravação falando com o Ramon, tal, no vídeo. E... Ai, ele é um dos meus preferidos também. É difícil escolher, porque eu gostei dos três. E fica assim. Vamos lá? Bom, primeiro, a gente tá definindo aonde vai colocar a coroa. É uma coroa com vermelho e rosa chá. É muito bonita. Eu amo ela. Ela tem um tom de vermelho diferente. É muito linda. E aí, ele deixa essa minha franja como se fosse um topete, mas mais vazado. Isso é legal. Eu gosto de usar isso, esse topete mais vazado e puxado, com qualquer tiara mesmo. Não precisa ser necessariamente uma coroa de flores. Qualquer tiara, eu gosto de deixar... não gosto de deixar lambido, assim, sabe? Então, se você deixar esse topete mais vazado, fica muito bacana. E agora, ele vai começar a fazer uma trança embutida. Que, se eu não me engano, eu já ensinei aqui no canal. Eu já ensinei a escama de peixe. Eu acho que eu já ensinei essa também. É escama ou espinha de peixe? Ixi, agora eu não lembro. Enfim, essa trança é uma trança normal. Só que, quando você for fazer, você faz a trança e vai pegando ela pelas laterais. Então, são três perninhas. Sempre você vai acrescentar um pedacinho de cabelo em uma perninha da direita e depois em uma perninha da esquerda. Uma perninha da direita e uma da esquerda. E simples assim. E aí, ele vai puxando pela lateral. Eu tô aí, clicando pro Instagram, várias fotinhas. E ele tá terminando a trança. É uma trança que, com prática, você consegue fazer. Então, você tem que ficar treinando o seu cabelo. Você sempre vai pegando uma da lateral e vai trazendo pra trança. Até pegar o cabelo todo. Fica bem bonita essa trança de lado, mas também você pode fazer ela pra trás. Se preferir, né? Aí, agora, com um elastiquinho de silicone, ele vai prender, amarrar embaixo. E dá uma fofadinha, assim, na trança. Ai, gente, eu amei. E esse foi o último penteado. Mas depois eu volto pra mostrar mais pra vocês, tá bom? Beijoquinhas! E aí, gente, eu tô aí.